E aí, gente, tudo bem? Está começando mais um Cinemaria, esse quadro que eu amo, onde eu dou dicas de filmes e séries para vocês. E hoje eu vou falar num documentário que está bombando nas redes e na Netflix, o golpista do Tinder, Tinder Swindler. Nos últimos tempos, temos ouvido falar de vários golpes pela internet, seja por catfish, pix, hackear o celular ou até o aplicativo de mensagem. Mas, gente, realmente é um perigo conversar com pessoas que não conhecemos pela internet. Só que esse golpe, armado pelo Simon Levy, superar as expectativas. Foi um dos mais elaborados que eu já vi. Impressionante, viu? Eu deixo em Londres amanhã. Você quer se reunir? Ele me pediu para se reunir no hotel que estava saindo na Four Seasons. E ele só enviou o link do Google Maps, então eu não sabia onde eu ia ir. Tá certo com o estilo de vida que ele levava, era difícil não cair. Ele vivia em jatos particulares, hotéis cinco estrelas, comia nos melhores restaurantes, andava nos melhores carros. Na minha opinião, eu não sei se eu não cairia não. E você, cairia? Agora eu vou contar para vocês como era o golpe. Ele entrava no Tinder em busca de uma namorada. Deu match? Deu match. Beleza. Aí ele chamava ela para sair, para ir no hotel que ele estava hospedado. Ou para um café, para um chá, ou também para jantar. Aí ele começava a contar da suposta vida dele, que ele era um príncipe dos diamantes. O pai dele era super rico, dono de uma mina de diamante. Aí ele falava que ele tinha uma reunião no dia seguinte em outra cidade. Ele chamava ela para ir com ele de jato. Ela ficava impressionada e ela caía no golpe. E aí ele me perguntava, eu estou séria sobre você. Você quer ser minha filha? E eu me perguntava, o tipo de palavras que você queria ouvir. E aí nós trabalhamos juntos. Após elas estarem dominadas, ele chegava já com a parte principal do golpe. Ele falava que os seus inimigos estavam atrás dele e que ele não podia movimentar suas contas nessa semana. E pedia dinheiro emprestado que logo pagaria de volta. Ele não pode usar suas cartas mais porque a equipe de segurança disse que esses inimigos estão traçando o seu gasto e onde ele está baseado no uso do seu cartão de crédito. Eu queria perguntar o seu favor. Se você tem um cartão de crédito americano, eu posso linká-lo com meu account. Ele estava perguntando se ele pudesse usar minhas cartas por algum tempo. Isso vai ajudá-lo muito. Ele é só temporário, só para duas semanas ou algo. Depois disso, tchau, dinheiro. Tchau, dinheiro. Mas como não existe crime perfeito, ele foi denunciado pelas vítimas e acabou sendo preso. Ele foi arrestado por Interpol com um passaporto sob o nome David Chiron. Sim. A Aileen me diz que ele conseguimos. Eu só queria chamar Cecília. E eu pensei, você está brincando? Ele está realmente caído. Hoje. hoje. Mas o pior de tudo é que ele está solto cobrando milhares de dólares para fazer presença VIP em festas e eventos. Será que o crime compensa? Pois é, gente. Esse documentário deixa uma lição. Tomem cuidado na internet. As aparências enganam, pessoas fingem ser outras e é muito perigoso, ó. Mas já vai deixando seu like. Comenta aqui embaixo se você gostou do documentário, se você assistiu ou não. Em breve tem mais Cinemaria, hein? Um beijo.